Música Fui levado em espírito caos Eu falo totalmente sem vida Esse caminho mostrará-me o quê? Só fosse o seu poder Mas aquele cara estava cheio Com o exército sem vida Simplesmente ou sem cheio E Deus me fez para mim E eu perdi Deus que me mudou Para que esses ossos reviverem Deus vai te dar vitória, minha irmã Naquele instante eu respondi Senhor, tu sabe que é tão o quê? Mas eu perdi Deus que me mudou Para que esses ossos reviverem O que? Eu te sinto que o amor Não e tu se engano O que? 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 E sei que Deus vai operar Sei que o danço do Espírito irá soltar E o pão de revoluço vai acolher Quem é que está morto sei que o grande Deus vai fazer E o pão de revoluço vai acolher 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 Amém. Amém.